Agora, o cantor está neste outro hospital, também em Goiânia. A transferência de uma unidade para outra aconteceu porque o plano de saúde do artista não cobre o tratamento no hospital onde Maurílio recebeu atendimento de emergência. A melhora no estado de saúde do cantor possibilitou a remoção. Eu participei do transporte, o transporte foi super tranquilo, sem intercorrência. Maurílio, da dupla com Luísa, passou mal durante a gravação de um DVD em Goiânia. O cantor sofreu um tromboembolismo pulmonar. Um coágulo de sangue se soltou da perna direita e foi parar no pulmão. Como consequência, o músico teve três paradas cardíacas. Mesmo evoluindo a cada dia, o estado de saúde do cantor Maurílio ainda é grave. Ele continua na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. A sedação, que estava sendo reduzida, foi retomada, depois que foi identificada uma lesão no cérebro. Consequência das paradas cardíacas. Ele ficou muito tempo em, o que a gente chama, em hipóxia, pouca oxigenação cerebral. De uma orelha forte, jovem, nós temos fé e eu sou bastante otimista.